A produção de alimentos é uma tarefa que precisa ser feita com segurança, qualidade e principalmente com amor. É pelo amor ao que fazemos que nós, da Alimentos Lopes, nos dedicamos a oferecer aos nossos clientes produtos de altíssima qualidade e acima de tudo, para compartilhar nosso amor e levar mais sabor à vida das suas famílias. Qualidade que se inicia no campo e termina na sua casa. Contamos com os mais modernos parques Fabriz de Processamento de Raiz de Mandioca, sendo uma das maiores empresas do segmento no Brasil. Nossas cinco unidades industriais, localizadas em Nova Londrina, Naviraí e Caraíma e Santa Cruz de Monte Castelo, são responsáveis pela produção de tapioca, farinha de mantioca, farofas temperadas, mix para pão de queijo, féculas, farinha para quibe, pipoca, sagu, polvilho e canjica. Toda essa produção gera mais de 380 empregos diretos e 2 mil indiretos, o que aumenta ainda mais o nosso compromisso social e com todas as pessoas que participam do nosso dia a dia. São elas que se dedicam todo o tempo, na produção, no empacotamento, no transporte, até chegar à sua casa. São 27 anos de dedicação e uma história que vem sendo escrita com clientes, parceiros e colaboradores que amam o que fazem e nos impulsionam para ir além. Com amor, para você, para a sua família. Alimentos Lopes. Mais sabor para a sua vida.